Fala povo do Youtube, beleza? Então galera, tá ali ó, Dona Maria, dá um oi Dona Maria! A bombinha lá galera, e cadê o gerador? Não tem mais gerador, hoje a gente graças a Deus concluiu a montagem do nosso sistema solar, né? Um pequeno sistema, mas um sistema muito legal galera, aquilo ali é só um teste que a gente tá fazendo, tá? O sistema não foi dimensionado pra aquela bomba ali não, tá galera? Foi dimensionado pra uma bomba, bombas de máquina de lavar Mas tá ali ó, são dois painéis de 150 watts, a gente ainda vai ajeitar esse sombrite todinho Porque o sombrite ele tá subindo um pouquinho, eu acredito que ele tá fazendo sombra ali, atrapalhando um pouquinho de nada a geração Mas, é... Tá aí nós fizemos, eu fiz a base toda de madeira, né? Tudo certinho, botei o caibro Tá vendo? São, tem dois caibros atravessados ali ó Até aqui em cima desse caibro aqui Então, tá ali As placas tão ligadas em paralelo, ou seja Tá dobrando a quantidade, a amperagem de geração dela Né? Eu comprei uma bateria estacionária De 234 amperes Tá aí, o sistema já tá todo cabeado, tudo certinho Esse aqui é o inversor, galera Já fiz o vídeo dele Né? Inversor de 1600 watts Né? A tensão nominal dele é 800 Né? A potência nominal dele É... Aqui Né? A gente acabou de ligar a bateria Já me meteu o pau já logo Pra fazer o teste, né? São cabos, né galera? Eu não tinha o cabo preto e vermelho Então, eu identifiquei os positivos, né? Esse aqui é um cabo de 4mm Esses dois aqui, né? Que vem do painel Se vocês quiserem Depois a gente faz um vídeo mais específico Sobre esse sistema aqui Galera Muito fácil de montar Parece 27 cabeças, mas não é não Ainda vou ajeitar, né? A gente tá em teste e tal Vou passar esses cabos tudo certinho Botar eles aqui no cantinho Porque quando eu precisar fazer manutenção Eu vou fazer uma canhola, tá gente? Que... A gente fez Pra tentar Segurar um pouco, né? Muito devagar Mas... Se ele quiser roubar, não tem jeito, né? Vai roubar É, nós botamos ali Olha, medindo de proteção Aquele carinha ali, ó Rex Pssiu Ainda é filhote Mas tá brabo que ninguém gosta, galera Então é isso Tranquilo Tanto é que o... A ventoinha do inversor tá ligado aqui Mas tá aí Funcionando tudo certinho Esse daqui foi o que consumiu em... Em quilowatt até agora Ou em watt, sei lá Tem um botãozinho aqui Que eu ainda não sei Só pra acender e apagar o negócio Mas tem uma configuraçãozinha Pra fazer nele, ó Tá vendo? Eu ainda não sei configurar direito, não Mas eu vou aprender Vou aprender a configurar ele certinho E é isso Sei que Se você apertar aqui De novo Quer ver, ó Deixa ele voltar Ah, tá Ele tem um... Um... Um sinal Que ele informa aqui É... Voltagem máxima Voltagem mínima Depois tem que configurar certinho Daqui a pouco ele volta a funcionar E vai posicionar certinho Então é isso O sisteminha tá funcionando Amanhã, se Deus quiser Eu já boto Faço a parte do 110 aqui, né Que aqui eu deixei meio Na gambiarra Né Vou fazer... Vou fazer aqui Toda a parte eleve E tal Botar disjuntor Botar timer Botar tudo aqui em cima Botar um taipá aqui Atravessada Botar uma caixinha de extracção E fazer esse esquema aí Deixa eu pegar Vou mostrar pra vocês que Funciona, galera Sim Né Primeira É a nossa primeira A nossa primeira A gente vai acabar com o vídeo, hein É a nossa Primeira experiência Com o sistema solar Bombinha tá ali, ó Tá funcionando De boa Olha lá, ó Os painel lá Tá vendo São bleach e soga Eu acho que Não deve tá atrapalhando Pra... Aí, ó De boa Compramos um Também Olha lá Os painelzão lá Dois painéis De 750 watts E é isso Vou dar um cebolinho aí Porque Daqui a pouco Tá na hora de partir Pra colher Pra fazer entrega Que hoje o dia Foi corrido Mas ainda não acabou Temos que terminar Toda a obra Aqui ainda Opa E vou dizer uma coisa Para vocês, galera Negócio do trabalho Eu que desde Sete horas da manhã Agora já é Sei lá Uns três horas Eu acho Só montando Essa parte De energia solar Aí, ó Tá aí Tá funcionando Olha os cabinhos lá Tudo certinho Tá vendo Não tá pegando Não tá encostando Um negócio Não vai pegar chuva Todo isoladinho Todo bonitinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Curte Compartilha Comenta Desculpa o vento Não tem como Depois esse cachorro aqui Ele não vai ficar aqui Pera, Rex Ele é Rex, tá, gente Ele tá aí Só pra Porque eu tava mexendo ali A gente fez aqui, galera Antes que o pessoal Aqui tem um chato, né Aqui, ó Tá vendo? Só que ele vai até lá Tá vendo lá, ó Então ele vai ter Bastante espaço Pra correr A água o tempo todo A casinha dele É grandona Tá vendo? Aqui é a casa dele Então Tudo organizado E é isso Fui, galera